Hoje eu pensei em você, em como era um mundo tão próximo, por que é que eu fui a passar nada por você, talvez se não tivesse ainda aí disparado em mim, é o que 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 é. Eu sei, eu sei, eu sei, não profundo porque foi o que não quis, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais, talvez agora se não for tão tarde, não for tão tarde. Eu ia te pedir pra ficar um laque, meu compadre e não se encontrou mais, talvez agora se não for tão tarde, não for tão tarde. Eu ia te pedir pra ficar um laque, meu compadre e não ia pagar tudo que nós hoje já vivemos aqui. Eu ia te pedir pra ficar um laque, meu compadre e não se encontrou mais, talvez agora se não for tão tarde, não for tão tarde, não for tão tarde. Eu ia te pedir pra ficar um laque, meu compadre e não se encontrou mais, talvez agora se não for tão tarde. Eu ia te pedir pra ficar um laque, meu compadre e não se encontrou mais, talvez agora 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 se encontrou mais. Pode me piranha com essa cara de safada Pode me piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitipos de raça vem Vem da xerequinha, os pitipos de raça vem Vem da xerequinha, os pitipos de raça é pirocada Pirocada na xereca, nada nada Então vem da xerequinha, os pitipos de raça vem Vem da xerequinha, os pitipos de raça é pirocada É pirocada na xereca, nada nada Vem da xerequinha, os pitipos de raça é pirocada É pilofada na xereca Alisson Cedês Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, dos pichos de fata Vem da xerequinha, dos pichos de fata Vem da xerequinha, dos pichos de fata É pilofada, pilofada na xereca Então vem da xerequinha dos pichos de fata É pílopata na xérea, é pátá-tá-tá Andorapencha Cuidado, tumba, não vai te pegar Ali são CDs Potenciariz Tu tá apaixonada Porque quer só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Não se empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Que a pílopata logo fez Sabe que ele é o trebalho Taca-tá-tá-tá Vem de outro estado Querendo cachorrar É pílopata no tubarão Que é o pesado Tu tá apaixonada Porque quer só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Não se empurra no montão Tu tá apaixonada Porque quer só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Não se empurra no montão Tu tá apaixonada Porque quer só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Não se empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Que a pílopata logo fez Sabe que ele é o trebalho Taca-tá-tá-tá Vem de outro estado Querendo cachorrar É pílopata no tubarão Que é o pesado Ela não pode ver o gordinho Que a pílopata logo fez Sabe que ele é o trebalho Taca-tá-tá-tá Vem de outro estado Querendo cachorrar É pílopata no tubarão Que é o pesado Música Vai começar a brincadeira, vem molhar pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você paitei, 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 paitei Quero ver você paitei, 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 paitei Quero ver você paitei, 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 paitei Oh, oh Você vai, vai, vai Não tem Vai, vai Corta,ita Eu não quero DVD, não quero replay Nunca mais eu vou, minha xereca da minha ex Nunca mais eu vou, minha xereca da minha ex Eu não quero DVD, não quero replay Não quero DVD, não quero replay Nunca mais eu vou, minha xereca da minha ex Nunca mais eu vou, minha xereca da minha ex Alisson CDS, TV de Potência Subi no pé de beira pra arrancar uma beira A beira tava foda e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de beira pra arrancar uma beira A beira tava foda e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de beira pra arrancar uma beira A beira tava foda e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Subi no pé de beira pra arrancar uma beira A beira tava foda e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de beira pra arrancar uma beira A beira tava foda e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de beira pra arrancar uma beira A beira tava foda e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha A lição se despegue de potência Bota, 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 bota pode direitinho, saca por rosa Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como Vou perguntar seu nome A lição se despegue de potência E hoje você tecaou Então beijo e chava no dedo É só puxar pra que eu vou Mereca não pode falar Mereca não pode falar Mereca não pode falar A lição se despegue de potência E hoje você tecaou Então beijo e chava no dedo É só puxar pra que eu vou Tá ligado que mulher, eu sei que você é calor Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo A missão dos CDs, não dão das mentais Vou perguntar seu nome, seu telefone, não te como Tá ligado que mulher, eu sei que você é calor Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Tá ligado que mulher, eu sei que você é calor Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Tá ligado que mulher, eu sei que você é calor Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Me topejo e joga no dedo, é só puxar pra teu corpo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu passo o salto de alemã e oliva 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 Vai novinha, vai novinha, vai 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 E aí E aí E aí